Ai meu Deus, ai meu Deus Então, pois é Faz muito tempo que eu não faço vídeo É porque eu tô nas minhas provas finais Eu preciso muito bem, sério gente Você não quer estudar por mim, fazer a prova por mim Mas então, eu estava feliz aqui Comendo a minha marmitinha Arroz, batata palha E carne E daí Eu tava mexendo Peraí Eu tava dizendo, eu tava mexendo aqui Fim feliz No meu e-hurt Não sei o que Daí eu ia no google, né Aquela coisa E aí, tava esse google assim Bonito Vamos ver o que que é Olha o que diz Parabéns pra você Gente, um ano Um ano que eu fiz essa conta do youtube Um ano de canal Peraí que eu vou virar de novo Vou virar de novo Gente, um ano de canal Um ano que eu fiz a conta Pra abrir o canal do youtube Que não foi bem um ano Que eu comecei a pôr, né Os vídeos Mas foi quando eu criei A conta do google E eu fiquei tipo E eu queria agradecer Muito obrigada Eu tô com 200 inscritos Pra mim Isso é muito Tipo, muito mesmo Então Muito obrigada Um beijo pra vocês E a gente se vê Espero que Daqui a pouco Assim, sabe Realmente Não sei Eu já tenho um vídeo Que eu quero fazer Que é um pouco diferente Que não é sobre livros Claro Não sei Mas Os dias andam meio chuvosos Aqui Não fica muito legal A luz pra gravar E eu tenho que estudar, gente Tenho que estudar Não tem jeito Então é isso Um beijo Se inscrevam aqui embaixo Fiquem olhando os outros vídeos E é isso Um beijo Tchau Universo Bom Como eu falei no vídeo Anterior Sobre